A Operação Integração 2 da Polícia Federal está apurando casos de corrupção ligados aos contratos de concessão de rodovias federais do Paraná e que fazem parte do Anel de Integração. Além dos dois mandados de busca e apreensão cumpridos na cidade, outros foram executados em Irati. Policiais federais e auditores da Receita Federal estiveram na sede da concessionária em busca de documentos. A operação aconteceu em quatro estados e 73 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de prisão temporária foram cumpridos. Segundo a Polícia Federal, dados e a delação premiada de alguns investigados, foi possível identificar a existência de organizações para obter benefícios indevidos a partir dos contratos de concessão de rodovias.